oi oi que vocês já percebem que as panas não contam de laranja eu, Patrício, parceiro, parceiro como é que é um dos novos felizes? desde o aiga aí galera bom dia agora sim esse ano ai a galera Olha, não Isabela, deixa ele pular. É galera, agora chegando em Aitim, não tem jeito mais, não tem jeito, vamos voltar. A maioria da galera já 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 já. Esse vídeo vai ficar massa, hein? É que extrema e cica, olha. Chegamos aqui agora, olha o povoado. Galera, está aí aqui agora. O povoado, o Lagoa Bonita, está aí. Que torre, hein? Aí galera, o local do camping fantástico. Galera, eu estou no poder mais. As praias de Trindade eram ainda selvagens. Da Rio Santos acima, a mochila no lombo. Deus me livre a descida com a ajuda. Galera, bom dia. São quatro horas da manhã. Tá aí galera. Galera, amanheceu o dia. Porra, está sensacional. Boa, 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 boa. Ok! Oh, oh, ok Olha só Vai devagar Vamos embora Chegando agora sim Chegando na Baixa Grande Tomou a cidade, Dona Dete Lugar A gente lembra rapidinho Aí, Marcel Aí, galera Quarto dia Aí, galera Aí, galera Todo mundo tomando banho Aqui na cachoeira Cachoeirinha Que massa, hein Chegamos aqui na Baixa Grande Na casa do seu Mano Garcia Espera, estamos aqui Chegamos na casa do Bargado Aqui na Queimada dos Britos Aqui tem uma lagoa sensacional Sensacional Para a instalação Pão com banana Ou então nos juntar Pão com sede Nem lata Eeeh 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 O fogo no horizonte São no poente Caminhos errantes A lua nasce E no sol Instante Incendiando o ar Eeeh Eeeh Fuga pra natureza Sede de viver De sair e ver Eeeh Toda a grandeza Magia Beleza Da criação Eeeh Eeeh Galera Saindo aqui do Queimada dos Britos E aí, galera, chegando aqui agora. Vamos lá, galera, vamos lá, de vergonha. E aí, galera, são três horas da madrugada, estamos saindo aí, ó, da casa do senhor Mansur. Pedrão do Brasil! Galera, chegando aqui agora em Bertanga, a dona Chaga. Galera, estamos aqui, ó, indo agora para Santa Mária, o último bairro de Alagoas. É, tô chocado, hein? Galera, olha aí, ó, Mário tá aí. Tá vindo a galera aí atrás. Vamos aí, já em Santa Mária.